Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da república e pelo perfil dele me sinto preparado para ir até ele se for necessário porque venho da Bahia, sou conhecido como doido e para conversar com doido sou outro doido Essas são as notícias do hospício, um compêndio dos assuntos mais lisérgicos da última semana um apanhado do que aconteceu de mais importante no Brasil, essa ala manicomial da terra que é plana conforme provam as imagens ao fundo Bem, essa semana o comunismo abriu as portas para uma gente estranha, um pessoal esquisito Antes vinha o Roger Waters, agora entra qualquer um, virou uma rodoviária Acaba de desembarcar o Lobão, a Janaína Pascoal e o Kim Kataguiri Ah, o Lênin embalsamado vai sair correndo do mausoléu Está circulando, o KMBL está sugerindo a morte do Bolsonaro ou o KMBL tem ligações com Adélio, que dá uma facada no Bolsonaro Isso é bizarro por si só Enquanto se avolumam os desertores, o nosso Don Quixote das Trevas, Eduardo Bolsonaro vai à guerra contra o marxismo cultural Vejam esta foto, senhores É um set de filmagem Foi publicada por 03 com a seguinte legenda, abre aspas Sensacional conversa com senhora Joseita Ustra Viúva do coronel brilhante Ustra Eu não teria pretensão de ser um crítico de cinema, eu sou só um correspondente de manicômio Mas eu não tenho dúvida de que faltou uma ideia na cabeça pro cineasta Eduardo Bolsonaro Ele e a senhora Ustra tinha que estar de cabeça pra baixo no pau de arara Enquanto batia esse papo Tem que mudar isso aí, ó Tinha que ter um quiz também E quando a senhora Ustra errasse a resposta, tomava um choque Falamos em quiz Lula Presa Lula Lula livre Lula livre O dono do Bahamas, Oscar Maroni, convoca para a marcha a favor do Bolsonaro O dono do Bahamas e o dono da Havan são a mesma pessoa Seria uma holding que inclui atividades diversas? Tá certo o dono do puteiro ao apoiar o Bolsonaro Esse senhor colocou dele na reta quando prometeu cerveja de graça Se a Dilma fosse empichada Não correu do pau nem das ruvas Pagou a breja do golpe Tá de parabéns Olha a Carmen Lúcia na comemoração Todo mundo no Bahamas Fora Dilma, fora Lula Fora PT Serviço de utilidade pública Cuidado com criança e esperança Não doe o seu dinheiro para o globalismo Veja o importante alerta da deputada Calorini Detone Do partido só de laranjas Lembra daquele programa que passa anualmente pedindo dinheiro para as criancinhas? Pois é, isso aí é mais um braço da ONU Cuidado hein, não faça sua doação Ao invés de dar dinheiro Você pode adotar uma criança É simples Você vai no Pantanal Shopping Assiste um desfile de órfãos Normal, normal Daí você escolhe aquele que te apetece mais Vê se está funcionando direitinho Se o modelo está adequado Porque não aceita troca, né? Você sabe, né? Isso que é o problema E para fechar Uma notícia comovente Uma notícia para cima Só na última terça-feira Foram liberados 31 novos agrotóxicos São 169 desde janeiro Vamos lá Brasil Esse é um governo liberal Um governo que libera Deus acima de tudo Agrotóxicos acima de todos Um pequeno passo para o homem do campo Mas um grande salto para a humanidade É isso Semana que vem tem mais Um abraço Inscreva-se no canal da Carta no YouTube Ativa o sininho aí embaixo E não se esqueça de tomar o seu gratinau O Ministério da Saúde e Crédito É o Museu do Carvalho Sem orientação médica Se os sintomas persistirem na fisiológica É que o mundo não para de girar Nem que translar O alvo aumenta a minha sensibilidade Que eu começo a perceber Que o mundo não para de girar Lá, 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 lá NÃO. Obrigado.